Aê, 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 aê É hoje mulher, então vai Chegou a hora da puta se cansar Ouviu sua puta, tá na hora de sentar Tá na hora de sentar, de sentar, de sentar Puta começa a sentar, puta começa a sentar Puta começa a sentar, puta começa a sentar Senta, 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 senta Sem calcinha machica, vem rebolando com a roupa Contraindo de ladinho com essa cara de safada Vou chorar nessa fase, então pega Sem calcinha machica, vem rebolando com a roupa Contraindo de ladinho com essa cara de safada Vai, desce sua puta com força na vara Vai, 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 vai Desce sua puta com força na vara Com força na vara Puta começa a sentar, puta começa a sentar Sem calcinha machicada, com a raba vai pra cá Com a raba vai pra cá, com a raba vai pra cá É hit, né? Ela quer hit, então vai Desce com a bunda na frente da equipe Ela quer hit, então vai Desce com a bunda na frente da equipe É hoje, mulher Então vai Chegou a hora da puta se cansar Ouviu sua puta? Tá na hora de sentar Tá na hora de sentar, de sentar, de sentar Puta começa a sentar, puta começa a sentar Puta começa a sentar, puta começa a sentar Cê calcinha machica, tô vem rebolando com a raba Contraindo de ladinho com essa cara de safada Vou chorar nessa fase, então pega Cê calcinha machica, tô vem rebolando com a raba Contraindo de ladinho com essa cara de safada Vai, desce sua puta com força na vara Vai, vai, vara, na vara Vai, 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 vai Desce sua puta com força na vara Com força na vara Puta começa a sentar, puta começa a sentar Cê calcinha machica, tá com a raba, fala e faca Com a raba, fala e faca Com a raba, fala e faca É hit, né? Dá o toma! Ela quer hit Então vai, desce com a bunda na frente da equipe Ela quer hit Então vai, desce com a bunda na frente da equipe Ae! Ae! Ae!